Oi gente, eu vou mostrar o que sobrou do meu material escolar 2017. Bom, sobrou algumas coisas, né, porque a maioria eu usei algumas coisas e a gente teve que comprar novas. E vamos para o vídeo! Bom, gente, eu não peguei nenhum manual, eu passei direto. Anual, para quem não sabe, é recuperação, para quem tirou bem em algum trimestre. Eu não tirei, então eu passei. Ou seja, rumo a sexto ano! Bom, na mochila eu coloquei alguns chaveiros, esse já tinha. Bom, isso sobrou. Aqui que temos... Peraí, deixa eu colocar as canetas. Bom, tem os estojos, que sobrou, né? Bom, sobrou poucas coisas. Canetinha tem todas... Olha só que estão falhadas algumas. E aqui eu troquei e coloquei meus lápis, que alguns estão pequenininhos. Os que eu mais uso, né? Pois não. Nossa, eu dou muita... Aqui, gente, aconteceu um pequeno negócio nesse estojo. Rasgou essa parte, ou seja, eu não posso colocar nada no meio. Sabia disso? Não sabia, tô sabendo agora. Então, por isso que eu troquei os lápis. Então, aqui tem leak paper que a gente teve que trocar. Eu troquei três vezes esse ano, gente. Três vezes. Esse que era da Lu, e acabou. A tesoura, caneta, que eu também troquei umas quatro vezes. Lápis, esse já é o terceiro. Marca texto. Esse é o Lumideu. Esses dias. Mês passado, acho. Pra quem não se lembra, aqui tinha uma borracha. Cadê a borracha? Se foi a borracha. E aqui é o apontador, que no caso tá cheio. Tem que tirar. A cola, que eu também troquei umas três vezes. Que a gente usa muito, gente. Muito, muito. A réguinha. Tem outros lápis. Tem os pequenos. E esse, né? Esse... Opa, quebrou a ponta, né? Mas enfim. E aqui tem as canetas que... Peraí, vou cortar aqui. Tem as canetas que tudo estão... Elas estão direitinhas. Sofriu. Gente, minha pasta tá novinha. Tipo, dá pra usar. Tá linda, ó. Nem tá arranhada, tá, menina? Gente, a gente arranhou inteira. Eu me lembro que eu já deixei no carro e ela sapateou em cima. Mas olha, dá pra usar de novo, sim. Tá tudo direitinho, com folhas, provas. Mas ela sobrou. E aqui, gente, tem os cadernos que... Esse é de Geografia e História. Eu tô muito triste. Gente, saiu. Saiu. Vê se pode. Mas dá pra eu escrever igual. E eu só coloco isso pra proteger, então. Bom, os cadernos, os livros. Esse já acabou. O de Olen. O Líder e Mim. Ó, esse é novo, gente. De matemática, porque... O meu acabou e... E também deu isso. Então, ficou bem confuso pra estudar. Por causa que tinha metade das coisas de fração aqui e outros nesses. Lembra, Lu? A gente ficava toda confusa pra estudar. E, gente. Esse deu igual o de Geografia e História. Olha só. Esses dias ainda mais. E aqui eu escrevi de marca texto FI. Legal, né? Bom, daí tem os livros, os outros cadernos que sobraram. Eu só troquei o de matemática. Bom, e só aqui. E agora? A agenda. Vocês têm que ver, meu Deus. Minha agenda tá muito grossa. Ela era trifina. Gente, olha isso. Tá muito grossa, meu Deus. E... Ela tá quase acabando. Porque eu ocupei um pouquinho do espaço de dezembro. E eu troquei de lancheira também. Agora tô usando essa do Bob. Porque é onde eu vi ela. E eu quis usar ela. Não, mas é de coruja. Gente, então. Foi isso que sobrou no meu material, né? Fazer o quê? Mas daqui uns dias eu vou comprar o material de 2018. E a gente vai gravar pra vocês. E coloque aqui nos comentários se vocês estão de férias ou não. Eu, no caso, não tô. Eu tô praticamente, né? Porque é semana que vem que acabam as aulas. E coloque aqui embaixo se você passou, pegou recuperação, não sei. E se você pegou recuperação, boa sorte que você vai passar. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deixe seu like, compartilhe. E é isso. Beijo. Tchau.